Vão responder por roubo os cinco bandidos presos depois de assaltar em uma garagem de veículos em Votuporanga. Segundo a polícia militar, dois dos bandidos invadiram o estabelecimento e fugiram levando uma moto importada, celulares, joias, documentos e dinheiro. Durante o patrulhamento, o APM conseguiu localizar todo o grupo em uma casa. Os policiais recuperaram os pertences das vítimas e apreenderam mais de 25 munições de diferentes calibres, um revólver, dinheiro, cheques e celulares.